Todo fogo e destruição passou Mas dentro do meu coração existia Todo aquele tormento e dor Mas com você parecia que a dor sumia Aquele lugar tão cinza e sem cor Apesar de tudo era meu mundo E com um sorriso lá eu vivia Tão longe daquele profundo autor E assim eu segui Sonhando em viver Tudo em você vinha Pois me inspirava em você Trave um brilho tão lindo Era um som que me atraía Os pedras brilhantes surgiram em minha vida Mas atrapalham em tudo que o corpo caminha Acultam e falam que tudo é culpa minha Olham pra você e falam o quão é incrível Eles olham pra mim e dizem cada palavra horrível Essa não vai ser isso de novo Por favor me deixe aí junto a ti Mas com aquele desprezo em seu rosto Nos seus olhos finalmente eu vi Aquela cena tão linda então mudava Mudava Eu via o que realmente achava E ia me machucando cada palavra dada Dizendo pra mim que eu sou amor de suada Eu sei que eu tenho algo especial E é por isso que eu vou voar Eu sei que eu tenho uma coisa que eu tenho aqui Eu sei que ainda Nesse final Vou fazer você se orgulhar de mim Só queria me ajudar E fazer você se orgulhar Mas minha invenção falhar Porque você me deixou lá E o que me resta É carregar Essa dor Comigo Comigo E hoje todos querem ser O meu inimigo O meu inimigo O meu inimigo A vontade inteira A vida explodir E veremos então Que a roupa ou diz Tá tudo organizado Prazer E o que vou fazer? Será um touro completo O passado não voltou E suas vozes sempre estiveram perto O tempo passou e saiba que ele não volta Cada decisão a conta cê paga agora O tiro perfeito declara o final O que farei com essa pedra será algo genial Tic tac do relógio Representa o tempo Então vem pra cima Vamos ver se melhorou Saiba que tudo mudou Mas nada será envolvido O meu final decreto Nada menos que eu me falo Você me fala aqui pra baixo Vem perguntar o que somos Eles olham aqui pra baixo Como se fôssemos monstros Mesmo pensando tão diferente Você ainda seria a mim Manda aqui pra frente As vozes me dizem que não E as vozes pra mim nunca mentem Sejam bem-vindos, vamos resolver Calem a boca Eu quero começar Então vai, me responda o que tem a dizer Saiba que a culpa não é dele Não jogue isso pra ele Vai ou não vai responder Ele não criou a jeans Foi você Calem a boca, calem a boca Não foi porque eu quis Não tem escolha, não tem escolha Eu sou a jeans Acha mesmo que mudaria que seu amor me alcança Mas acho que cê mudou Então brinde a mudança E eu vou continuar Pro futuro a tiro Esse é o desfecho da obra Será o meu boot O tiro A carregar Essa dor Comigo 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 Querem ser O meu inimigo O meu inimigo Comigo 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 Explodirá E veremos então o que a bomba diz Tá tudo organizado Pra ser Diz